O Mundo O Mundo vai bem mal E a vida não vai bem Vivendo afinal Eu penso ser alguém Que segue pela estrada Que está em Luarada Ou ouve um roxinol Cantando para o sol Quebrando a solidão Nas notas da canção O Mundo vai bem mal E a vida não vai bem Vivendo afinal Eu penso ser alguém Nós temos fé no porvir No dia que há de vir E que feliz vi a nascer Com o pensamento puro Aguardamos o futuro O Mundo vai bem mal E a vida não vai bem Vivendo afinal Eu penso ser alguém O Mundo vai bem mal E a vida não vai bem O Mundo vai bem mal E a vida não vai bem Mas com o pensamento puro Aguardamos o futuro O futuro O futuro